Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. O Reino Unido foi o principal país da providência de turistas, confirmam os dados estatísticos do turismo Movimentação de Hóspedes no terceiro trimestre de 2017. Os turistas ingleses foram também os que permaneceram mais tempo em Cabo Verde. De acordo com o INE, a maioria dos turistas provenientes do Reino Unido preferiu como destino as Ilhas do Sal e de Boa Vista. A Ilha do Sal foi a mais procurada pelos turistas. A análise por tipo de estabelecimento revela que os hotéis continuam sendo os estabelecimentos hoteleiros mais procurados. Depois seguem-se as residências, as pensões e os alediamentos turísticos.